Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quinta aula do curso de Microbiologia Básica, e hoje nós continuaremos aqui a discorrer acerca da membrana de arqueias e bactérias e as suas inclusões. Essa é a segunda etapa dessa aula, e na aula de hoje, especificamente, a gente vai adentrar aqui no mérito das funções da membrana plasmática, então a gente vai ver para que ela serve, qual é a sua finalidade, comentaremos acerca do transporte passivo, enfatizando aí os principais tipos, o transporte ativo, generalidades complementares acerca da membrana, por exemplo, de bactérias e, eventualmente, de arqueias, e comentaremos aqui o término da nossa aula sobre inclusões que podem aparecer aí também nas bactérias e arqueias. Vamos lá? De maneira simplificada, independentemente de ser um organismo eucarionte ou procarionte, eu quero que vocês se atentem que uma característica que vai ser comum, tanto a eucária quanto a arqueias e bactérias, é que a membrana plasmática, ela apresenta um interior hidrofóbico e superfícies, tanto interna quanto externas, hidrofílicas. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que a membrana plasmática, ela vai ter uma porção que vai se comportar muito bem com lipídios e uma outra porção que comporta-se muito bem, tem uma afinidade muito grande por água, certo? Acrescido a isso, essa estrutura, que é a membrana plasmática, ela tem uma função muito importante que vocês já devem ter aprendido aí em algum momento da vida de vocês, que é a propriedade de ter permeabilidade seletiva. Em outras palavras, a membrana citoplasmática, ela consegue controlar muito refinadamente aquilo que vai entrar e aquilo que sai de uma célula. Acrescido a isso, outras características que são muito bem já descritas e detalhadas é que, independentemente de ser eucária, arqueia ou bactéria, a membrana citoplasmática, ela possui aqui sítios de ancoragem para proteínas e enzimas que vão atuar aí no processo de conversão de energia e transporte de substâncias, beleza? Então, eu quero que vocês entendam que a membrana plasmática é muito importante porque ela está atrelada aqui com um processo muito refinado de controle de entrada e saída de substâncias e acrescido a isso, a gente ainda pode ter aqui na membrana plasmática um sítio que vai estar atrelado aqui com diversas atividades bioquímicas e de síntese, tá bom? Então, basicamente, em procariotos, por exemplo, a gente pode ainda conceber uma terceira função para a membrana plasmática. Está atrelado com síntese de proteínas, transporte, respiração, movimentação fragilar e por aí vai. Mas fato é que a permeabilidade seletiva, como eu falei anteriormente, que é aquela propriedade de selecionar muito refinadamente o que vai entrar e sair é uma propriedade essencialmente vital para que a célula consiga desempenhar suas atividades, tá? Então, essa membrana semipermeável, ou seja, que tem um meio hidrofóbico que serve de barreira aí para a maioria das moléculas hidrofílicas acaba sendo muito importante. E não menos importante, a gente ainda tem aqui um controle muito refinado aí dos solutos que vão entrar e sair, certo? Não menos importante ainda, um detalhe muito vital é que ela consegue controlar e manter uma diferença de carga dos solutos entre a porção citosólica e a porção extracelular, tá bom? Então, a permeabilidade seletiva, essencialmente, ela vai fazer o quê? Ela vai controlar, por exemplo, a entrada de moléculas pequenas, moléculas hidrofóbicas, hidrofílicas e por aí vai, beleza? Então, só para vocês terem noção, moléculas muito pequenas e sem carga, conseguem atravessar a membrana plasmática de boa na lagoa, tá? Elas passam através de um mecanismo que a gente chama de difusão simples, ou seja, o soluto vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, em contrapartida, moléculas muito grandes ou hidrofílicas, elas necessitam de proteínas aqui que a gente chama de proteínas transportadoras de membrana, ou simplesmente chamada como permeases, ou seja, para que elas consigam entrar dentro de uma célula, elas precisam ter a presença aqui de uma proteína que vai facilitar a sua entrada, tá bom? E aí, eu quero que vocês entendam que essas proteínas de membrana, elas conseguem simplificadamente tanto importar quanto exportar essas moléculas aí, de acordo com as necessidades fisiológicas de uma célula, tá bom? E, não menos importante, elas também ainda permitem o transporte contra o gradiente de concentração, beleza? Um aspecto não menos importante a ser destacado é que essas proteínas que estão presentes aqui na membrana plasmática, elas estão aqui muito bem atreladas com uma coisa extremamente específica, ou seja, essa ligação para fazer o transporte tanto para dentro quanto para fora é extremamente regulado e altamente específico, beleza? Não menos importante, o transporte passivo, ou seja, esse processo de você carrear coisas para dentro ou para fora podem ser de duas modalidades, um transporte passivo, que essencialmente é um tipo de transporte que não depende de gasto de energia, ou seja, não há consumo de ATP, e aqui nós temos três modalidades principais, a difusão simples, ou também chamada como difusão passiva, a difusão facilitada e a osmose. Simplificadamente, gurizada, nesse tipo de processo aqui, as moléculas vão ser transportadas através da membrana seguindo um gradiente de concentração. Em outras palavras, seria quase que equivalente a vocês imaginarem o seguinte, vai passar do meio menos concentrado, do mais concentrado, perdão, para o menos concentrado. Então vamos lá. A difusão passiva é um processo no qual um soluto vai se deslocar, se mover de uma região extremamente concentrada para uma região menos concentrada aqui, seguindo o seu gradiente de concentração, tá bom? Ou seja, o soluto passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. A difusão facilitada, por sua vez, é um processo também que segue essa mesma pegada do meio mais concentrado para o menos concentrado, todavia, você tem aqui o auxílio de uma proteína facilitadora, uma permease que vai simplificar esse processo de entrada. É um processo raro em procariotos, mas muito comum, por exemplo, em eucariontes, tá bom? E por fim, a osmose, que é a passagem de água de uma região de menor concentração de solutos para uma região de maior concentração, tá bom? Em outras palavras, só para facilitar a vida de vocês, guardem esse macete. A água vai para onde tem mais sal, tá? Ou seja, onde você tem uma maior concentração de solutos, é para onde a água naturalmente tem uma tendência de ir, tá? E aqui, para tornar mais fácil o aspecto, entendemos ainda o seguinte. O que você tem aqui é a pressão osmótica, que é uma força contrária à entrada de água, e o potencial osmótico, que é a tendência da água mover-se em direção aqui à região de maior concentração de soluto, tá bom? E aí, ó, para simplificar a nossa análise, você pode ter a movimentação da água em três situações, ó. Você tem uma situação de meio isotônico, ou seja, as concentrações são iguais. Então, a célula mantém-se aqui na sua configuração normal, tá bom? E agora vamos supor que você coloque a célula bacteriana, ou, por exemplo, uma hemácia, no meio hipertônico, um meio que está extremamente concentrado, tem bastante soluto. A tendência natural é que saia a água para esse meio. E aí, em contrapartida, se você coloca essa célula agora no meio hipotônico, ou seja, com baixa concentração, a tendência natural é que entre a água aqui para dentro da célula e ela sofra lise. Aspecto não menos importante, e aí eu já quero destacar para vocês, é que bactérias e arqueias, elas apresentam aqui na sua membrana plasmática estruturas que a gente chama de canais mecanossensíveis. Prô, o que seria isso aqui? Esses canais mecanossensíveis, essencialmente, eles serviriam mesmo como uma espécie de uma válvula que consegue concentrar muito refinadamente esse equilíbrio osmótico, tanto intra quanto extracelular. Ou seja, para que a célula consiga se manter adequadamente, com o conteúdo hídrico adequado, você aciona essas válvulas, esses canais mecanossensíveis, de maneira a você ter expulsão da água e conseguir aí controlar as alterações osmóticas, tá? E aí, o transporte ativo, essencialmente, é um tipo de transporte que está atrelado aqui com transporte de substâncias, todavia, tu tem um gasto energético também. Então, agora, diferentemente do passivo, você vai gastar ATP. Você tem aqui o transporte simples, que aí, provavelmente, vocês... Perdão. Tem uma noção intuitiva do que é. Você tem a translocação de grupo e o sistema de transporte ABC. E aqui, essencialmente, o transporte ativo, como que ele funciona? Ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, tá? Não menos importante, você tem aqui a presença de uma proteína transportadora, uma permease, que está acloplada aqui, uma fonte de energia, que pode ser ATP, força protomotiva, reações de fosforilização e por aí vai. E esse tipo de transporte, ele é essencial para que haja aqui uma manutenção da concentração osmótica intracelular e, consequentemente, você importa os solutos aqui em menor concentração para fora da célula. E, essencialmente, os três tipos de proteínas que você pode ter aqui são proteínas transportadoras uniporte, ou seja, ter um fluxo unidirecional para dentro ou para fora da célula. Você pode ter uma proteína transportadora simporte, ou seja, são proteínas cortotransportadoras que transportam uma molécula junto a uma outra substância, por exemplo, um próton, e você pode ter aqui uma proteína transportadora antiporte, ou seja, uma mesma proteína promove o transporte de uma substância para dentro da célula e de outra para fora simultaneamente, tá bom? Então, vamos lá. A substância uniporte ou ela só leva para fora ou leva para dentro? A simporte, ela faz esse transporte, só que geralmente está com uma outra substância acoplada. E a proteína antiporte, enquanto você está levando uma para dentro, você está levando outra para fora. O transporte simples aqui, basicamente, é realizado por proteínas alfa-hélice, geralmente em número de 12, que acabam se rearranjando estruturalmente, tridimensionalmente, formando um canal. Utiliza aqui a energia do gradiente eletroquímico, eletroquímico, perdão, de prótons de hidrogênio, e elas são importantes porque elas transportam substâncias aí, moléculas, contra o seu gradiente de concentração. Também chamado aqui de transporte acoplado, tá? E aí como que funcionaria essa sacada aqui, gurizada? No transporte simples, o movimento, ele acaba sendo favorável aqui dos prótons H+, a favor do seu gradiente eletroquímico. E aí, consequentemente, isso fornece energia aqui para direcionar o transporte de uma segunda molécula, como, por exemplo, a lactose, tá? Então, um exemplo clássico de transporte aqui simples seria a lacpermiase aqui em Esquilice e Colli. Para que aconteça esse transporte de lactose, tu tem aqui a presença do transportador de lactose que está diretamente atrelado com os prótons H+, tá bom? Você tem aqui a translocação de grupo, que é uma situação na qual a substância transportada é quimicamente modificada durante esse processo. E o exemplo mais clássico que a gente pode dar aqui é do sistema fosfenolpiruvato-fosfotransferase, que é o que acontece aqui em Esquilice e Colli. Professor, você falou um nome mega complicado aí e eu acho que pode ter dado o book. Se liga. Esse transporte aqui, chamado de sistema fosfenolpiruvato-fosfotransferase, é um mecanismo no qual você tem uma fosforilização da glicose para que a Esquilice e Colli consiga transportar a glicose para dentro da célula, tá bom? Um aspecto aqui interessante é que esse sistema o fosfenolpiruvato-transferase, ele engloba cinco proteínas, tá? Que vão atuar de forma conjunta. No entanto, isso aqui é exclusivo de bactérias. Não acontece nem arqueias e nem eucariotos. Então vamos lá. Como que funcionaria esse sistema fosfenolpiruvato-transferase? Você tem aqui uma situação na qual você começa a fosforilar o rolê de maneira a facilitar a entrada da glicose, tá? E aqui você tem o número de fosfatos para acontecer isso aqui, necessário para o transporte a depender do tipo de carboidrato. Então, dependendo do tipo de carboidrato que você coloque para dentro da membrana aqui, você tem que adicionar mais ou menos fosfatos, tá bom? E você tem aqui o sistema BC, que é uma situação agora na qual você tem proteínas de ligação periplasmáticas pro... O que é uma periplasma? É uma situação que fica meio que adjacente à membrana plasmática e o citoplasma, tá? Então, o que seria isso aqui? Seriam proteínas associadas à face externa da membrana citoplasmática de grandes positivas. E aí você tem esse sistema aqui como um sistema transportador de membrana que hidrolisa ATP. O ABC vem de ATP Bynika 7, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, para que serve esse sistema ABC? Simplificadamente, ele pode fazer captação de pequenos solutos, como por exemplo, aminoácidos, dozinhos e por aí vai. E, não menos importante, essas proteínas de ligação aí têm uma afinidade muito grande pelo seu substrato e conseguem captar nutrientes aí, mesmo que estejam em concentrações muito diminutas, tá? E aí o sistema ABC, essencialmente, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar de forma muito específica ao seu substrato e isso daqui está diretamente atrelado com consumo de ATP. Então, você tem uma hidrolisação aqui do ATP para que aconteça aí o transporte desse substrato para dentro da célula. Tá? Não menos importante, eu queria destacar aqui que as membranas internas em procariotos são formadas aqui basicamente por invaginações, tá? E aí você pode ter, por exemplo, bactérias nitrificantes e fotossintéticas que possuem membranas internas com função de geração de ATP haja vista, por exemplo, que em procariotos há ausência de mitocôndria e, consequentemente, não tem como fazer produção de ATP aí de forma tão direta, tá? Nem cloroplastos, por exemplo. Você pode ter aqui membranas internas de bactérias nitrificantes que possuem enzimas que fazem oxidação de compostos inorgânicos de nitrogênio como amônia e nitrito para gerar ATP e nas bactérias fotossintéticas aqui que utilizam uma luz comum como fonte de energia. Você tem aqui alguns pigmentos e proteínas que fazem a conversão da energia luminosa em ATP. Então, por exemplo, você tem aqui o nitrosoma e a nitrobacter que são bactérias internas aqui nitrificantes e, por fim, a gente precisa agora comentar sobre as inclusões celulares. As inclusões são comuns aqui em células procariosas, tá? Elas são geralmente formadas, produzidas em situações desfavoráveis e elas basicamente servem como fonte de energia ou fonte de carbono, lipídio e etc. As substâncias podem estar isoladas aqui no citoplasma da membrana ou numa única camada aí que é insolúvel, tá? Um aspecto importante é que essa forma insolúvel reduz aqui o estresse hídrico da célula. E os principais tipos de inclusão são você pode ter aqui reservas de polissacarídeos como, por exemplo, o glicogênio que é a maior reserva aqui em procariotes e eucariontes a glicose ela se acumula aqui sob a forma de polímeros ramificados e as bactérias, por exemplo, elas conseguem armazenar a glicose em condições extremamente desfavoráveis ou seja, numa situação que se tem limitação de nutrientes ela vai e acumula a glicose ou até mesmo quando você tem um excesso aqui de carbono tá? Então você forma aqui pequenas inclusões de reserva de glicogênio você pode ter aqui inclusões de reserva de lipídios como, por exemplo, os polihidrooxialo alcanuatos o PH P PH, perdão, gente às vezes dá os bug aqui são polímeros aqui de ácidos graxos sendo que o mais conhecido aqui é esse polibeta hidroxibuturínico PHB tá? tá presente isso aqui em bactérias e arqueias e aí o que acontece esses glândulos aqui de PH eles são recobertos aqui por uma camada de proteínas de fosfolipídios e o excesso de carbono assim como a falda de nutrientes induz aí o acúmulo desses polímeros aqui de PH tá? acaba sendo uma fonte muito boa de carbono e energia aí em decoência de possuir o maior teor calórico de proteínio e carboidrato e consequentemente isso aqui é uma estratégia pra numa situação na qual você tem ausência você possa ter aí uma reserva energética tá? então esse PH é uma reserva de lipídio e aí você pode ter aqui a formação de micelas que contém aqui um monocamado de fosfolipídios e proteínas armazenando aí o PH ou o PHB a depender da situação aqui tem uma esquematização de como que se dá a formação dessa micela que guarda aqui tem um artigo interessante pra vocês observarem caso vocês queiram depois entender como que se dá aqui inclusive com o uso de nanopartículas atreladas com esse como se fala com essa reserva de lipídios e aí você pode ter outros tipos de inclusões como os polisfosfatos tá? então você pode ter aqui glândos de fosfato inorgânico que servem como fonte de fosfato pra abrir o síntese de ácido nucleico fosfolipídio também pra produção de ATP e são produzidos aqui em situações de excesso de fosfato do meio você pode ter aqui os glândos de enxofre tá? você pode ter aqui os magnetossomos tá? são partículas intracelulares aqui de óxido de ferro magnetita ou de enxofre gregiita tá? é é interessante isso aqui porque algumas bactérias móveis se orientam em decorrente de um campo magnético então você tem uma magnotaxia e aí isso daqui permite o movimento da bactéria tá? é uma estrutura que você só encontra em bactérias e por fim o último tipo de inclusão que eu acho que é de interesse vocês saberem são vesículas de gases que tá aqui é muito presente em organismos platônicos então tem contanto em bactérias quanto arqueias e basicamente são estruturas proteicas na qual você tem aqui o acúmulo de gases o que vai permitir a flutuação aqui em colunas de água de lagos e oceanos tá bom? e é isso eu espero que vocês tenham curtido a aula se você gostou dá o seu like compartilha o vídeo se inscreva deixa um comentário aí e por fim um monte de boa coisa pra vocês e até a nossa próxima aula beijão